A fulalagem começa agora! Oi, bebê! Minha espada de Thundercats, ô, Gameramera No seu olho de Thundera, um, dois, eu vou botar É muito fácil de fazer, gostoso de dançar Entre no olho de Thundera, flugou, flugou Não dá Gameramera! DJ Ricardo, isso é pra galera! Isso é pra galera! Isso é pra galera! História dos todos os paredões do meu Rio Grande do Norte Fala em Thundercats, não, papai! Oi, bebê! E novinha, nesse pé não vou enfiar minha espada Novinha, eu já deixei a guitarra minha namorada Muito prazer Eu sou o laio todinho pra você No Thundercats que tem o uísque pra beber E as Thundercats estão lá para comer Você, você, você não se lembra do ditado que ao final da tua vó dizia O que nasce torto, mija fora da bacia E a espada não poderia amolecer Novinha, novinha É muito fácil de fazer Gostoso de dançar Entre no olho de Thundera, flugou, flugou, flugou Não dá pra comer, não errar Isso aqui é o chão, velho para os papinhos de planta Para a sua de todas as rainhas Para não existam Salva que isso aqui vai adorar Equipe boa Novinha, novinha Novinha Nesse pé eu vou enfiar minha espada Novinha Chama a menina, chama a banda que é desada O que? Galina Estão esquecendo Do meu amigo o moleque era o Goku Que se alinhou pra moda, poder e mais tudo O que? Derrotar os inimigos do além Só pra lembrar Agora a liga inteira se odeio E na pirâmide de um raquinho Que me mentiu Mas se não gosta que vá Novinha Novinha Fala de Thundera, flugou, 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 flugou O seu olho de Thundera, um dos dois, se eu for botar É muito fácil de fazer É gostoso de dançar Vem pino o olho de Thundera pro Goku Espada de Thundera, que é isso? O Kamehameha No seu olho de Thundera, rainhas vai tocar É muito fácil de fazer É gostoso de dançar Vem pino o olho de Thundera pro Goku Não da câmera Vem pino o olho de Thundera Aí é Summer pra você Oi, bebê Em nome de Marcelo, vovão de atendimentos Max, Max 7 Essa é mais uma da Fábrica de Sucesso É minha porque fui eu que Chupa! O nome da música é Thundercats O som do seu paredão Dari Bombeiro, me daria de Thundera DJ Ricardo e o som da galera O som da galera E as novinhas tão sensacional Subindo e descendo Tô passando uma Descendo gostosa Dançando legal Olha a rap Olha a gostosa Aprendendo legal Mas isso aqui tá gostoso Tá sensacional Isso aqui é a rainha Da baleta do seu paredão Oi, bebê Rainha em cima Totalmente pro Cri Hoje eu tô pro Cri Novinha tão sensacional E as novinhas tão sensacional A caliminha tá sensacional E a poesinha tá sensacional Subindo e descendo Eu tô para o crau Descendo novinha Dançando legal Olha a rap Olha a gostosa Aprendendo legal Mas isso aqui tá gostoso Tá sensacional É para o meu filha de braboleta Ai, bebê O GF e o CD C, 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 C Lec C, D Lec C, D A novinha tão sensacional E a praizinha tá sensacional O Thales Leonardo O Thales Leonardo tá passando mal E a Aísa tá sensacional Subindo e descendo Ai, pega em gravações Olha a rap Olha a gostosa Aprendendo legal Mas isso aqui tá gostoso Tá sensacional Olha a subida e descendo Tão passando mal Tão vinha passando legal Olha a rap Olha a gostosa Aprendendo legal Mas isso aqui tá gostoso Tá sensacional Coação Automotivo de Natal E a Sabote Equipadora Para um X2 Sabote Equipadora Para Gardaço Pro Fly Isso é Calipso A serêê Vai, ei, vai Vai, vai Vai Black C, Deus Black C, Deus DJ Ricardo E som da galera Black C, Deus Black C, Deus Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego a bichinha Fofão é foda Eu sou rainha Ele pega as coroas E eu pego o meu vinho Soca, 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 soca Soca, 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 soca Meu amor e soca Pica, 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 pica Soca, 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 soca Soca, 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 soca Meu amor e soca Pica, 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 pica Pica Tá na minha pé, galera Felipe Garantino, meu querido Aqui pedindo o sonho e fala do meu coração Galina Oi Meu pai é foda Eu sou fotinha Ele pega as coroas E eu pego a bonitinha Fofão é foda Eu sou rainha Ele pega as coroas E eu pego os bichis Amor e soca Soca, 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 soca Olha que soca Homem, soca, olha aqui Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica Soca, 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 soca E a muriçoca pica, 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 pica Tralina, o termômetro do sucesso é a inveja dos descontentes Aí essa balada incomodando nos quatro cantos do Brasil Eu não sou do bebê contra os dois mil mais firme me botando nos paredões Eita! Equipe oficial, ganha essa balada O que a origem nunca se fez mais DJ Ricardo e som da galera Black CDs A voz, a menina do seu pai Faz um, dois E essa é a nossa, hein? Vai, vai Opa, acho que uma patua em tempo real Cê senta curtida essa coisa E nos comentários todo mundo tenta Mas essa daí não é pra qualquer um Franja de lado, ator vermelho, vestido, colado Sandália, menina, pra que resta aí Pra que não senta assim É um minuto, um trabalho e curtida As invejosas ficam baladas sonhando com um dia Ser igual a real Pra aprender, tá estalqueando 24 horas No Instagram dela Sem intimidar, tenta copiar Mas nunca consegue tirar foto e cola Então é melhor aceitar que dá em menos A cópia nunca vai ser original Copia! O Instagram é top E ela tá comentando A foto é só que vou ver Usando, ficava fã Rostinho lindo, corpo e perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada Carlinha do Instagram Por isso que ela é chamada Coisinha do bem E por isso que ela é chamada Rainha do Instagram É, 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 ela é chamada Rainha do Instagram Por isso que ela é chamada Rainha do Instagram Mas se não for Não é que se viu Não é que se viu Você sabe qual é a diferença Da rainha da balada Pra qualquer bota de doidinho Diga aí qual é É que aqui a gente faz Tudo o que eles fazem Muito melhor Que em cima de um salto O que é esse? Eu passo uma foto Em tempo real 600 curtidas É coisa comum Instrumentários Todo mundo tenta Mas essa daí Não é pra qualquer um Grande de lado Batão vermelho Vestido colado Sandalha, Melissa Pra quem rassega Pra quem legenda Assim em um minuto Trabalha de curtida As invejosas Ficam boladas Sonhando um dia Ser igual a mim Pra aprender Então stalkeando Vinte e quatro horas O Instagram dela Tenta imitar Tenta copiar Mas nunca consegue Tirar foto igual Então é melhor aceitar Que dói menos E a copa nunca vai ser original Black Cidês Black Cidês O Instagram é a top Geral tá comentando As fotos são tipo fake Os manos ficam babando Tô sim lindo Fofo perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada Rainha do Instagram Ela é chamada Rainha do Instagram Por isso que ela é chamada Rainha do Instagram Para perto R de construções U, U, U E essa vai tocar no parê De um X, dois A voz E que vai durar Para meu sumeiro Pô Sando a notícia Bota na pegada Meu papo era um sonho Isso aqui é pra tocar Do seu careta Black Cidês Black Cidês DJ Ricardo E a edição da galera Black Cidês 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 Xê 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 Minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Eu arrasto uma novinha Minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o Boys Atura quando o DJ vai embora E depois Xê Ê 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 Fleck Cidês Fleck Cidês Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Mulher boa, gente boa, coisa linda no salão Vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu bovão Vem gente boa, gente à toa, coisa linda no salão E depois, Carolina Depois, depois Depois, depois Depois E depois E depois E depois E depois Xê, xê, xê Olha lá, é galeta O nome dela é Fleck Cidês Isso aqui é a voz da menina do seu Agora não Mas e o quê? Proção do Mantivo de Natal Uh, 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 uh Vítima fulgráfica E as minhas laizetes O lugar de Matheus e o gravação Para clube do balinho, todo ligado nas raízes Black Cidês Black Cidês Black Cidês Olha aí, o manto girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão sem te ver Não se desfez, recai Quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a luna O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo, tô apaixonado Eu estou errado, eu não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você DJ Ricardo e som da galera Olha aí, o manto girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão sem te ver Não se desfez, recai Quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a luna O meu corpo tremeu O tempo passou e a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo, tô apaixonado Se eu estou errado, eu não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ainda sou o mesmo, tô apaixonado Se eu estou errado, eu não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Ei, ei, ei Aí, essa balada chama era pra você Ai, mulher O nome dele é Marcelo Pau 9865 mil O telefone do sucesso Marcelo Pau Entretenimentos Aqui se desce DJ Ricardo e som da galera Sucessão do meu Rona Chaminho Rona Chaminho Rona Chaminho Rona Chaminho Sucesso Rainhas da Balada Taca-lhe em pau, mulher Já chegou o verão Carnaval tá aí As novinhas malhando Todas querendo curtir Coça de academia Corpo escultural Na praia de pequeno E faz os playboy passar mal Abre as pernas E faz o marrimito Pra ficar sarada Vem fazer agachamento Taca-lhe em pau, taca-lhe em pau, taca-lhe em pau Taca-lhe em pau E vai pra cena agachamento Pra ficar legal Taca-lhe em pau, taca-lhe em pau, taca-lhe em pau Pra ficar saradinha Gostosa no carnaval Taca-lhe em pau, taca-lhe em pau, taca-lhe em pau E vai fazendo agachamento Pra ficar legal Taca-lhe em pau, taca-lhe em pau, taca-lhe em pau Já chegou o verão, o carnaval tá aí As novinhas balhando, todas querendo curtir Gozar de academia, ouvir o escultural Na praia de burquino e faz os playboy passar mal Abre as pernas e faz o movimento Pra ficar sarrada, me fazer na gacha, me dou Taca-lipau, 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 taca-lipau E vai fazendo agachamento pra ficar legal Taca-lipau, 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 taca-lipau Pra ficar sarradinha gostosa do carnaval Taca-lipau, 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 taca-lipau E vai fazendo agachamento pra ficar legal Taca-lipau, 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 taca-lipau Pra ficar igual a calinha gostosa do carnaval Nós somos amigas pra ser poderosa Porque pra ser, rei, 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 rei Que ser gostosa Se te curta faz pique Que choque sem mecaninha Rei, 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 rei Que eu quero ver os paredões aí Cadê o exército? Black C. Deus Black C. Deus Oi, amor e fã Tentou usar no meu bumbum Mas vou dizer o que aconteceu Noviu deu um tapinha, amor e só DJ Ricardo e Sonda, galera Black C. Deus Nesse carnaval, no bumbum das gostosas Quem tá picando não é amor e só Olha aqui nesse carnaval, no bumbum das gostosas Mas quem tá picando não é amor e só Mas por favor, não me leve a mal No bumbum das gostosas Quem pica é pica Ô pica, ô pica Ô pica, pica com Ô pica, pica, pica Ô pica, 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 pica Ô pica, 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 pica Ai, mulher! Pica, 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 pão Ô pica, pica, pica Ô pica, 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 pão Ô pica, 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 pica Aê! Pica, pica, pau Isso aqui é a verdadeira aula de swing Mas totalmente pro crime Oi bebê, não tem pra moriçoca O nome dela é lixo, chapatão, cachorro quente do chapatão Estouradinho, para o bitinho, fulgrafo e cabelo de bela forma Prime, pá A ostentação mudou de nome Vai que se desce, Deus DJ Ricardo, o som da galera O som da galera O que se vê, a fita, a fita, a fita, a fita Chora recalcada que ser rainhas da balada Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Desde pequena já queria ser melhor que eu Sonhava com a minha barba e tudo que era meu A periguete me dava tudo que eu fazia Viçando ela, dava mole pro meu pai machi E hoje em dia recalcada, não quer nem saber Tudo que eu posto, ela já dá contra o C, contra o P É muita audácia dessa bicha, eu vou te dizer E não canta esse refrão também, mas se o alé Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga É que se desce, é que se desce As velas andam comigo, essa é minha arma pra roubar enemiga Desde pequena já queria ser melhor que eu Sonhava com a minha barba e tudo que era meu A periguete imitava tudo que eu fazia Visão, ela dava mole pro meu boy, magia E hoje em dia recalcada, não quer nem saber Tudo que eu posto, ela já dá contra o C, contra o P É muita audácia dessa bicha, eu vou te dizer Quem não canta esse refrão também, mas se o alé Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Quem nasceu periga, nunca vai ser diva Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Olha aqui, quem nasceu periga, nunca vai ser igual a Kalina Quem nasceu periga, nunca vai ser guapaizinha Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga Atenção recalcadas, você tá desejando a nossa morte E se nós morrermos, quem você vai se inspirar? Black City Black City DJ Ricardo e som da galera Black City Eu já nasci no salto 15, sambando nas enemiga O que você vai se inspirar? Você está na sombra, Tonya Me sente guardar Mas foi melhor assim Na sombra, Tonya E tente encontrar Mas nada além de mim De onde estou? Posso ver o caminho que me leva a você? Diz pra mim o que já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim Se você é a hora certa pra comer Sofim É que isso é Deus É que isso é Deus Seja na sombra do olhar Pensei em te contar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar E tente encontrar Mas nada além de mim De onde estou? Posso ver o caminho que me leva a você? Oh, diz pra mim Que já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Oh, diz pra mim É que isso é Deus É que isso é Deus É que isso é Deus É a hora certa pra recomeçar Oh, diz pra mim Sofim É a hora certa pra recomeçar Oh, diz pra mim Oh, diz pra mim É que isso é Deus É que isso é Deus É que isso é Deus DJ Ricardo Ele veio e me reconheceu Sei que sou gostosa Pode conferir meu bem Já peguei o teu amigo Mas quero você também Tem pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha Hoje o bicho vai pegar Oh, manzé, ó Pra balada disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Oh, manzé, ó Pra balada disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Olha aqui pra Roma, Zé, ó Pra balada disponível Na Flype que tá terrível Eu tô terrível Pra Roma, Zé, ó Pra balada disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Ele não quis me namorar Perdeu Tô muito bem solteiro Agora aqui não quer sou eu Cheio de novinho A minha volta O amigo dele Ele veio e me reconheceu Sei que sou gostosa Pode conferir meu bem Eu já peguei o teu amigo Mas quero você também Tem pra todo mundo Não precisa preocupar Minha casa tá sozinha Ai, eu subi, suba, pega Já pegou, Kalina Oi, mulher Pra Roma, Zé, ó Pra balada disponível Arrocha, arrocha, arrocha Eu tô terrível Pra Roma, Zé, ó Pra balada disponível Hoje eu tô terrível Olha aqui pra Roma, Zé, ó A Kalina tá terrível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Pra Roma, Zé, ó Pra balada disponível Hoje eu tô terrível Hoje eu tô terrível Papai Ai, que isso, mulher Cole nós Que a diversão é garantida Nesse verão Os paletões vão balançar O som de Rainhas da balada Se não aguentar brincando Desce por bem, mulher A voz seguindo do seu Paridão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai DJ Ricardo e som da galera E som da galera Black CBS O nome diz a sucesso Errar em essa balada Do seu paridão Preparar os pintinhos novinho Meu, pintinho amarelinho O cabe aqui na minha mão Mas quando quer comer bichinho Ele cisca os pés do chão O chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão O chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão É que se desce Pintinho amarelinho Não cabe aqui na minha mão Mas quando quer comer pintinho Ele se escala os pés no chão Pintinho amarelinho cabe bem aqui O cabra aqui na minha mão Enquanto quer comer os pintinhos Ele fica e se escala o chão Chão, 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 chão Cabeça e cedura, joelho e chão Cabeça e cedura, joelho e chão Cabeça e cedura, joelho e chão Cedura, joelho e chão Ale, filé de borboleta Mais destacadas Ai, sua fulanagem começa assim Porra em essa balada Meu pintinho amarelinho Não cabe aqui na minha mão Mas quando quer comer bichinho Ele se escala os pés no chão Chão, chão Ô meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer o seu bichinho Ele se escala os pés no chão Chão, 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 chão Cabeça e cedura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cochão, 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 cochão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Filé de babuleta Ai, merguinho! Show do seu verão, rainhas da balada, raiz do summer Ai, ai, pá Ai, ai, meu Deus O nome dela é Blackie, o nome dela é Kalina Black Cedez Arrastou a mulher, não exercitou Black Cedez Eu duvido você dormir sem comperta Vai congelar a pereca, vai congelar a pereca Eu duvido você dormir sem cirurgia Vai congelar? Uh! Vai congelar? Ah! Congelar a pereca, mulher Arturotutututututututututu Rainhas da balada do seu pai RECILITY PEREAKELFO BRENDA Para o drink fonte de neve Gente, ele acabou e sonda a galera Gente, eu vou só ficar, grava com a minha vida Pensa da natureza, defensa das pere Não tome com a luz acesada, então boca a porta aberta A pereca tenta nada, ele é fora do normal Ela quica na lagoa, pra depois subir no Quica, quica, subindo Quica, quica, pra depois subir Quica, quica, pra depois subir no Quica, pra depois subir Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar a pereca, vai congelar a pereca Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar a pereca, vai congelar a pereca Eu duvido você dormir sem coberta Vai congelar a pereca, vai congelar a pereca Eu duvido você dormir sem cirola, vai congelar sua... Oi? Vai congelar! Black C, Deus Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a pereca, vai congelar a pereca Eu duvido você dormir sem calcinha, vai congelar a bundinha, vai congelar a bundinha Patacinha, mulher não congela a pereca Problema máxima Carina, defensor da natureza, defensor das pererecas Não toca a luz acerta, nem toca a porta-feira A perereca é danada, ela é fora do normal Ela quica na lagoa pra depois subir no... Kika, kika, pra depois subir Kika, pra depois subir Olha aqui, Kika, kika, Wesley, babudinho Kika, kika, pra depois subir Eu duvide, perfeito, perfeito, coberta Vai congela a pereca, vai congela a pereca Olha aqui, eu duvido você dormir sem cirurgia Vai congelar, escassa a farra Eu duvido você dormir sem ropesta Vai congelar a perereca, vai congelar a perereca É brincar, eu duvido você dormir sem cirula Vai congelar a sua filmadeira sem gravações Essa toca no paredão das rainhas Vai, vai, vai O nome da Marcele Fertão O homem do sul O da Mônica Para Filipe Uri Me ilumina, Filipinho Jorge, dou o pé Vai Leque e se desce Leque e se desce Leque e se desce Leque e se desce Tchau Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem justo Fez o que fez e me pede pra falar Escarado Você não merece um porcento do amor Eu te dei Chocou nossa história no posto Você falou Eu sonhei os sonhos que eu tinha sonhei É saber Calmas pra você Você merece o título de vida Agora eu quero ver DJ O som da galera Black Cedis Black Cedis Chocou num Herói Chocou中 Você não gosta E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelo E todo gelo E fugindo na palhada Só dando um pirote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Primeiro é Max, Max, 7 Para o salão, vovó, meu senhor Se é sucesso E você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem de vez Desde o que fez e vim me perdi pra focar Você não me arraste Seu desgraçado Nem no poço se encontrou Pra embora Hoje o sonho que eu tinha sonhei É saber Calmas pra você Você merece o título de pior Homem do mundo Agora se está aí Olha a graçada não virá E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo Calma no perote Soltego na palhada Só dando um mirote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Serrainha Zabalada, a bota com orgulho da mulherada E a bota com a bacharada Chora Renovada WN Filch de Júdio Gravando o Vidal Viva Black Cedis Black Cedis DJ Ricardo e som da galera Black Cedis Corredor para os raidinhos de pilha Rainha Zabalada Porque se é sucesso a gente toca, viu fofão? Mais um doido Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Não sei graça vendo o presente e o passado Conversando de um aço Que ela já sabe qual é E esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Black Cedis Black Cedis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um fim Só incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Não sei graça vendo o presente e o passado Conversando de um aço Que ela já sabe qual é Black Cedis E esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um fim Só incapaz de ser o que ela sempre quis Mas foi incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que reparem no cabelo dela Foi por um fim Só incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Tô com uma pegada Meu Deus O que você jura Black Cedis 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 Obrigado.